Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do jornalista a tiracolo portátil que o Lula leva com ele nas viagens. Vocês sabem, o Lula tá lá na Europa, né? Andou por lá, acho que já tá voltando já agora, né? De novo, só fez vergonha, só fez passar vergonha, só falou besteira, o normal. Mas o curioso, cara, é como é que o pessoal trata o Lula como se fosse uma coisa de verdade, esse negócio. E não é, cara. O Lula é um personagem. Olha só, isso aqui eu vi no canal do Alessandro Santana Oficial. Muito bom o canal dele, recomendo o canal dele pra quem não tá inscrito lá ainda. E eu vi isso lá, mas eu não vi em nenhum outro lugar mencionando esse tipo de coisa. E o ponto que ele fez aqui é um ponto muito interessante realmente, né? O Lula fez um pronunciamento lá na Itália, né? Falou um monte de besteira, aquelas besteiras todas que vocês sabem. E, enfim, olha só o que aconteceu aqui. Vamos falar sobre essa notícia. Ela foi sugerida pelo Snord, obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no canal do Alessandro Santana Oficial. Recomendo que vocês vão lá, o canal do cara é muito bom. E ele foi o único que eu vi divulgando esse tipo de coisa. Olha só o que acontece aqui, né? Então, o Lula terminou o discurso dele, falou um monte de abobrinha, normal. Eu me coloco à inteira disposição de vocês. Eu vi quem coordena a pergunta é o José Crispiniano. E eu só responderei quando ele falar. Pode responder. Repara o que ele falou aqui, né? O Lula falou, terminei de falar, agora eu me coloco à disposição para as perguntas. Mas quem controla as perguntas é fulano e eu só vou responder quem ele deixar, né? Ou seja, ele simplesmente não quis responder pergunta de ninguém. Vocês lembram lá em Portugal, quando ele foi responder uma pergunta de uma jornalista portuguesa e coisa e tal? E aí, a jornalista portuguesa perguntou para ele, botou o Lula num canto, perguntando para ele. Peraí, Lula, você falou que a OTAN, que os países da Europa estão prolongando o conflito na Ucrânia? Portugal faz parte da OTAN, Portugal faz parte da Europa. Você mantém essas acusações. E aí o Lula não sabia o que falar, não entendi o que você falou. Por favor, traduza. A mulher que falou em português, português de Portugal. Enfim, ficou vergonhoso para o Lula. Então, repara, o que o Lula fez? Agora não, agora só passa as perguntas, tem que passar pelo assessor dele, né? Mas aí, o pior não é isso. O pior é quem que vai falando a pergunta do cara. Olha só, tudo sério, né? Tudo organizado, não, cara? Vou responder perguntas, passem pelo fulano, né? Como se fosse uma coisa de verdade, né? Tivesse um negócio sério ali, olha só. Bom dia, presidente Lula, parte do show da TV Brasil. O senhor falou em relação ao civilizado. O show é, cara. O show é quem vai fazer a pergunta. O show é o cara que faz a live do Lula aqui, que todo dia senta junto com o Lula fazendo perguntas com ele. A coisa mais chapabanca que existe na imprensa brasileira é o Marcos Uchoa. Aí o Lula levou o Marcos Uchoa a tirar cola. Ele tem o perguntador oficial dele, é o Marcos Uchoa, para fazer a pergunta lá. É muito boa essa, caramba. Que coisa vergonhosa, cara. E o pior é que o que dá raiva desse tipo de coisa é que isso não passa aqui no Brasil. Porque qualquer brasileiro perceberia o truque aqui, né? O Lula se deu mal nas viagens lá fora. Por quê? Porque os jornalistas lá fora não são tão chapa branca quanto os jornalistas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Daniela Lima, da CNN, aliás, agora foi para a Globo News, né? O pessoal da Globo, coisa e tal. Todo mundo só faz perguntas chapa branca para o Lula. Aquela pergunta inocente, né? Ah, Lula, prepara a bola para o Lula chutar, assim, né? Aquelas coisas assim. O jornalismo no Brasil acabou, não existe mais. O jornal tradicional do Brasil é uma vergonha de você ver de tanta passagem de pano para o Lula que eles fazem, né? Então, o Lula está desacostumado. Mas quando o Lula vai lá fora, os jornalistas lá de fora não são tão chapa branca assim quanto aqui no Brasil. Aí os caras fazem perguntas que deixam o Lula na saia justa ali. O que o Lula faz? O Lula me leva o jornalista, tira a cola dele, o Marcos Uchoa, para fazer perguntas, para fingir. E aí todo sério, não, o Marcos Uchoa é da TV Brasil e não sei o que lá. Porra, como se o Lula não conhecesse o Marcos Uchoa? Porra, o Marcos Uchoa é o cara da live do Lula lá, que está com ele todo dia falando besteira lá na live do Lula uma vez por semana e coisa e tal. Cara, olha que coisa. E foi só ele, tá? Foi só ele que fez a pergunta aqui, né? Aí depois o pessoal da demanda. E a estratégia, né? Essa foi a delatina. A estratégia. O Lula falou em uma visita muito emotiva também à Itália no sentido de gratidão. Cara, vamos ver. No sentido da relação... Na medida que os dois lados têm uma dificuldade muito grande de vencer essa guerra. Olha, eu não tenho dúvida. E o Lula responde como se fosse sério, né? Como se não fosse um teatro ensaiado. Que a pergunta... Ele já sabia qual era a pergunta, evidentemente. O Choa é da equipe dele, pô. Ele já combinaram essa pergunta antes, cara. No final das contas, olha que vergonha o Lula, cara. O Lula não tem capacidade, não tem a coragem de responder mais a jornalista estrangeiro. Porque ele fez a primeira viagem que ele foi lá na Europa, o pessoal achincalhou ele, foi uma vergonha completa. Agora ele falou que não, que tem um cara aqui que me controla quem vai fazer a pergunta. E só aceita a pergunta do cara que já está combinado com ele no final das contas, né? Esse é o molusco que o pessoal elegeu. Cara, eu não acredito. Eu não entendo até hoje como que as pessoas elegeram esse cara. Sinceramente, eu não consigo entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Fane Música Fane Música Fane Música